Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aí um vídeo de Black Desert Online, onde vocês vão verificar aqui eu abrindo algumas caixas Mas antes de eu abrir as caixas galera, caixas do evento né, caixa do ouro lacrada, caixa do presente da família Lauren E também o evento da água purificada do festival, eu vou estar fazendo algumas coisas aqui, como por exemplo E como resultado né, eu vou trocar aqui os lingotes que eu tenho, vamos vendê-los aqui ó, né Vamos simplesmente vender todos e também trocar as moedas galera, é isso mesmo, vamos trocar aqui a grana Porque o que acontece né, o que acontece aqui pessoal, o que acontece é que aqui eu vou colocar no preço máximo mesmo Se for, esse cara aqui também no preço máximo, azar Tô irritado com esses itens que não vendem, cara Esse daqui do Elmo é o mesmo preço, normal Ah, que mais Pedra de armadura Cara, tem pouca pedra de armadura Mas foda-se Eu falei que eu ia vender né, falei pra vocês que ia acabar vendendo sem hein Pedras da arma É, que o pessoal não tá usando pedras da arma né, isso é bem verdade mesmo, mas enfim, foda-se Aí, o que que eu tenho que fazer aqui É, cadê, 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 beleza, cancela, armazém Eu vou ali colocar os itens que eu preciso né Só que eu acho que aqui vai dar 100%, então eu vou ter que ir um de cada vez Hum, que merda Vou ter que trocar poucas moedas Essas daqui Essas daqui também Pô, já deu o peso, velho, caralho Então vamos lá Eu vou só trocar o dinheiro rapidão ali E eu já vou abrir Eu já vou abrir o Eu devia pegar o Opa, missão Ah, eu preciso da Da árvore né, cara Começar a fazer com a galera, velho, a árvore Porque daí diz que dá mais grana né Se eu fizer com a galera Diz que dá mais grana aí Mais grana não, dá mais chance né, cara Ó, sobrou 21 bandanas aí Sendo que eu perdi 70 Olha a raiva disso Tá, vamos lá então Trocar aqui as moedas agora Ah, mas por que que você não troca em Valência Porque é mais longe, cara Eu tô sem saco pra trocar em Valência, velho Eu vou trocar aqui mesmo E depois eu vou abrir as caixas né Vocês viram ali o tanto de grana que deu Aqui eu vou negociar Pô, essa mulher não gosta de mim mesmo, velho Olha aí, beleza 7kk Nossa, mano Cadê o cavalo, velho Puta que pariu Ah, eu não sabia que ia dar tudo isso né, cara Por isso que eu falei pra vocês Além de eu ter pego 62kk só em barras de ouro E mais 10kk Por que que eu tô falando isso? Porque... Ah, eu podia ter colocado as moedas nos cavalos Mano, eu sou muito burro mesmo Beleza, vamos tentar fazer isso então Por que que eu tô falando É... Das moedas? Oh, mano Tá de sacanagem com a minha cara Guarda essa porra, velho Nem sei por que que puxou a arma ali Tá maluco O negócio é doente mesmo Caralho, mano Louco, velho Louco o bagulho Tá muito louco Vamos tentar jogar direto pro cavalo aqui É, legal né Pesado Caralho, mano Sério Inventário É, 900 vai né Decepcionante isso Muito decepcionante Eu não tô com pressa mesmo Vou trocar de poucas em poucas Então foda-se Ai cara, sobe no cavalo, mano Meu Deus do céu Enrolação no cacete Então, é... Já vamos abrir as caixas Vamos primeiro terminar de trocar as moedas aqui É... Eu falei que eu tinha pego ali Mais 10kk, né Então aqui teve mais 7 Muito legal isso Ah, ela vem com a... Não, cara Não Fala com o NPC aqui Isso Doente mental Ah, ela não cacá mais, Sônia Diferença mínima, hein Errou Ah, nossa, mano Não fez diferença nenhuma De 4... 4 600 pra... Pra nada Ridículo isso Sério, não vi diferença nenhuma, cara 4kk e 600 pra 4 E alguma coisinha Meu Deus do céu Mudou 1% 4 300 Enfim, né A moeda que menos valeu ali até agora Vou variar Nossa, alegria Você está pronta? Cara, não sei se vai dar pra pegar mil dessas Ah, deu Legal, hein Ah, eu já vou conseguir trocar todas Chique, né Muito bom É assim que eu gosto Vamos lá, cavalo útil Então, eu estou fazendo as pedras de armadura, né Também Qual é a pedra de armadura? É, pedra de arma e pedra de armadura no leilão Eu nem sei se vai vender, mano Geralmente vende, né Ó, já vendeu uma quantidade aqui, ó Caramba, mano Tinha 100 Já vendeu 80 Isso é bom, cara Já vendeu 10kk ali É isso, né Ó, pedra negra É, aqui, ó Né, vai dar Mais uma quantidade Falta 4 Que eu vou receber 14, né 14kk, então Whatever Ah, bom, é isso Aqui, ele vende tanto que está no cavalo Ó, vale 6.900 6.900 7.700 Cara, tá bom, né Aumentou um pouco, hein Olha, 12kk Que vier lucro Sempre Muito bom Então, deu 12 Cara, deu uns 20kk Só de moeda Praticamente, né Acho que mais ou menos Eu vou sempre arredondando Cara 20 com 6 e lá vai bolinha Aí, ó Eu tinha 300 e quanto Naquele outro vídeo lá Que eu falei pra vocês Deixa eu pausar a música aqui Só pra ver Quanto de dinheiro eu tinha Porque eu mostrei No final do No final da barganha Naquele vídeo lá É, eu tinha 340kk 568 Aí, agora Eu tenho 430 Pô, deu uma diferença, cara 340 Então, eu peguei 90kk Só que ainda falta A grana Das pedras, né Então, é o que tem Pra hoje Certo Então, se falta A grana Das pedras Eu não tenho Muito o que fazer Tem que esperar Pra vir mais dinheiro Seria mais ou menos isso Então, não adianta Vocês ficarem Chateados comigo aí Falando Ah, você mentiu Você falou que ia dar Dinheiro Não sei o que Por aqui, né Deixa eu pôr o cavalo Mais pra cá Fica aí Cavalo Cavalinho 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 Agora Tem que pegar Comida aqui Pra alimentar Os peão E calma Calma, galera Eu já vou Sortear aqui As caixas Calmas Calmas Tem que ver Se tem O operário Aqui Se ele não Virou Um operário Profissional Não É O artesão Ah, não Falta duas horas Então, assim Ainda mais Eu tenho essa grana Aqui Sério Que era Grana do comércio Aqui Que dava pra mim Fazer hoje Isso, né Mas, enfim Tô com preguiça Então, foda-se Certo Então, vamos lá Vamos pôr mais Isso daqui De peso Será que eu compro Ou será que eu uso Dessa, cara Eu não vou usar Dessa aqui A ideia é que Seria legal Colocar uma De mana Aqui, né Aqui dá pra ser Dez Eu não sei Como é que vai ser No bandido Garras Mas Vai dar peso Lá, hein Galerinha Vai dar peso Certeza Não, cara Eu queria Comprar Bens gerais Acho que é aqui Essa lanterna Aqui não serve pra nada Aqui, ó Mas se eu queria Isso daqui Vem Vou comprar uma lanterna nova Mas aqui vai ter que jogar fora Aí vem pra cá Eu peguei poção grande Não dá diferença Só num segundo Beleza Então vamos finalmente Abrir aí Deixa eu reparar os itens Vamos consertar tudo Vamos ver se já vendeu Lá no mercadinho Opa Só vendeu isso daqui Por enquanto Falta 20 ainda Que saco, hein Esses brincos aqui É o que mais vai demorar Anel também Pó de rachadura Não sei, mano Qual que é o problema, mano Tem muita gente vendendo O pessoal desistiu De fazer o negócio Vamos ver aqui Ah, só tem muito Pó de rachadura Vou vender nunca Essa merda Você tem que tentar vender Tudo que der agora, né Então, beleza Não tem mais moeda Consegui vender todas Beleza O que mais que tem Pra vender aqui de joia Acho que mais nada Sacro especial Redutor Blá, blá, blá Transporta Vamos ver o que tem aqui De transporte Pra arrumar É Esses anéis aqui Meu Deus Sem chance A benção do GM Deixa Quando for vender As caixas Então, vamos lá Chega de enrolar Vamos abrir Finalmente as caixinhas Vocês queriam Que eu abrisse Vamos começar Aqui pelas caixas Mais podres Cara O que que eu quero aqui Vamos lá Na água Lá ainda Água é um lugar legal Cara Aqui O lugar é da sorte Vamos abrir primeiro Esse daqui Que pode vir Pedra Anel Baleia Arma definitiva Brinco do coral vermelho Cara Eu vou abrindo Uma sequência Aqui Tem um monte de coisa Então aqui é só O tendão da baleia Que já vou vender Mais um Porra Sério Pedra Opa Esse daqui É da alquimia Putz Aí peguei Peguei alguma coisa Boa Que eu não sei O que que é Cinto Opa Cinto do centauro Já vou vender O lixo de colagem Que eu tava precisando Ah dá pra ver Aqui embaixo Pedra Aí peguei Outra coisa boa Que eu não sei O que que é Também Porque não deu Opa Esse é bom Porque é dinheiro Mais alguma coisa Que é boa Pedrinhas Opa Mais um negócio Bom Beleza 10kk Já foi Muito bom Isso Perfume da coragem Não Mais uma mochila Mais dinheiro Isso é bom Eu precisava Da culinária Opa A culinária Era que eu queria Pedra negra Tendão Obteve um Caralho Selanto Dourado Ah não Pedra afiada Também Beleza Vai precisar mesmo Culinária Então é por isso Que o pessoal Tava vendendo Esses itens Esse delquimia Avançado Eu acho Meio bosta Mas fazer o que Os itens De culinária Pra mim fazer Cerveja Eu tava Realmente Precisando Então Veio Cara Esse delquimia Mano Puta merda De culinária Beleza Esses itens Aqui É grana Cara Melhor cenário Isso daqui Mano 15kk Muito bom Putz Isso daqui Cara É pra GVG Então O cinto do centauro Eu já vou vender Não vou usar Essa porcaria Aqui Vamos ver É 80 Hp Meu Dá mais Estamina O do Schultz O do centauro Aqui Dá pra vender Pra quem quiser Ah legal Não dá pra vender Não Puta que merda Esse negócio Aqui De redução De dano Por 30 segundos Que é Os elixir Dos tendão Da baleia A galera Compra muito Isso daqui Sério Então dá pra vender Aqui por muito caro 700 Vende pelo mais caro Mas por enquanto Eu não vou conseguir vender E esses dois aqui Vou ter que deixar No armazém Não tem espaço Aqui Então Isso daqui Vai pra cá Isso daqui É leve Mano É Isso daqui Dá um Pesinho Safado Né Mas como Eu vou precisar Vender Vai ficando Aqui Esse daqui Também vai pra lá Esses três daqui Eu já vou vender Agora Só que vai dar Problema de peso Certeza Absoluto Então Vou Será que eu pego O cavalo É Dois palitos Né Mas Certeza Que vai dar Merda Vem Vem Cavalo Não quero ir andando Até lá Não Beleza Cadê Esse cara Aqui Tem um cara Que vende Das paradas Acho que Aqui Não Aqui Então Eu posso Viver aqui Bom Vamos Ah Ele vende Direto Mesmo Né Esqueci Estou na cidade Armazém Nem precisar Do cavalo Cavalo Retardado Beleza O próximo item Ele me deu uma sorte Na aguinha Vamos ver aqui O que pode vir O que pode vir Vamos abrir aqui Evento da família Lauren Pode vir o que? Pedra Deu que? Uma destruição Cinto Cachilacada Da armazarca Não tenho Não tenho muito Interesse Mas enfim Vamos ver Veio Olha o Tete Não sei Tem que esperar Puta merda Brinco da bruxa Está tão ultrapassado Esses brinco da bruxa Vem uma pedra Afiada Beleza Fazia tempo Que não havia Nada de bom Saco de pedra De cristal duro Beleza Esse é bom Também Pacote De novo Outra pedra Opa Brinco Que eu estava precisando Esse daqui Eu vou vender Beleza Ah Estilhaço Não preciso É inútil Quando vem item Que tem no jogo É inútil Ah Que bosta Acabou Ah Que merda 10 Estilhaço Bosta E vem uma grana Aqui Que eu não vou Conseguir vender Também Mas eu vou ter Que colocar ali Porque tem os itens Para vender Eu não sei Se esse líquido Vai ficar lá Cara Eu vou até tirar Esse daqui Porque certeza Que eu vou esquecer Nossa Brinco da bruxa Eu não sei Por que Esse brinco da bruxa Cara Sete cacar Que tristeza Não vou conseguir vender Esse daqui Também vai pra cá Essa chave Vai pra cima Ah Eu já posso Fazer outro Colar Pri É Outro brinco Pri Mas eu não tenho FaceTech Deixar pra depois Desses itens Aqui Beleza Agora Vamos Para as caixas Super Hiper Mega Master Blaster Importante Que são Essas caixas Aqui Do tesouro Lacrado Cara Vou abri-la Até em cima Da casa Sério Mano Essas caixas Aqui Tem que ser As caixas Da sorte Pelo amor De Deus Venha um item Decente Senão Eu vou ficar Muito frustrado Eita Cara Caixa De ouro Ah Entendi Puta Merda Para abrir Para abrir a caixa Para abrir a caixa De tesouro Dourada Lacrada Você precisa De uma chave De ouro Ou chave Dourada Caralho Mano Uma caixa De tesouro Lacrada Que não foi aberta Pode ser registrada No mercado Eita Cusão Ah É verdade Cada caixa Aqui vale Cara Eu posso fazer o seguinte Se vir Só item Bosta O que eu posso fazer Eu posso vender Por caro Para cacete Entendi Para que serve Aquela chave Dourada Ué Caixa Meu Deus Ninguém Coisou Mano Caralho Entendi Ah Eu podia vender São 14 Eu ia pegar Aí 60 KK Que com essa grana Eu posso comprar Uma arma Dente de leão Ah Agora eu sei Por que que eu tenho 14 chaves E 14 caixas Agora eu entendi Tudo faz sentido Mas eu vou fazer o seguinte Como eu quero abrir A caixa de tesouro Dourado Lacrado Vamos abrir as caixas Paran Eita O que que veio aqui mano Só bosta Paran Putz cara Que decepção Ó Já ganhei 4 cacau E mais isso daqui Que não vale um doce Paran Eita Mais um item Merda Paran Ó Já venho 10 KK Cara Eu não sei se eu tô no lucro Porque Eu abri 4 caixas E venho essas porcaria aqui Meu Deus Oh 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 HP Ataque total Oh Esse cristal aqui A galera dá o cu Por esse cristal mano Sério mesmo Que é da arma secundária Né Ah Só vem esse negócio Véi Selo do guardião Nossa Que nojo Cara Bom Enfim Só veio o selo do guardião Vem pedra cron Pedra cron De novo Só vem porcaria Cara Eu não uso esse negócio aqui Porque eu acho bosta Ó Vem uma pedrinha De novo De arma secundária Cara São duas de arma secundária Mano Mais uma E a última Vem um cinto Do espírito da árvore Muito bom É cara Eu queria a caixa Né Por que que eu não vou Cara Eu não tô usando o cinto Do espírito da árvore Vem Ah Eu vou usar o outro lá Né Do basilisco Acho que é isso mesmo Quer ver Ó Aqui é o cinto do basilisco Até aqui o duo Eu ia falar Não tem nenhum duo Mano Caralho Ó Fiquei decepcionado Com os itens Só vem o cristal negro Cristal negro Eu tenho um desse daqui Cristal do espírito despertado Dá mais vida E dá ataque Decepção Sério Eu tenho aqui Que eu ganhei na quest Cara Bom gente Tá em algum lugar Esse cristal Aqui ó Não é possível Ser vendido Dá 50 Da HP E dá ataque Mais 3 Bom Enfim Eu vou vender Né Eu só fiquei de cara Porque cara Venho muito selo Do guardião ancestral Fiquei decepcionado Eu queria Isso daqui também Eu vou vender Tudo aqui eu vou vender Cara Muito decepcionado Nossa Essas pedras cron Cara É muito lixo Você perde Você perde Só que você precisa Sei lá 700 delas É foda Acessório Despertar do corcel Se dropasse bastante No jogo Valeria a pena Mas cara É ridículo É ridículo Bom Bom Acho que é isso Decepção Com as caixas douradas Eu queria Negócio da arma Do dente de leão Veio um monte Dessas pedras aqui Eu vou vender Essa daqui Do cristal do espírito Para a arma secundária Essa daqui Também Do espírito negro Cara São 3 pedras Que eu peguei Mas acho que eu vou vender Duas E vou deixar uma Porque eu sempre quis uma Acho que é isso Não sei Acho que é isso Não mais Tem os cintos Para vender também E agora É farmar Estilhaço de memória Esses daqui Também vou ter que vender Cara Só vem o item porcaria Sério Ah Tem esses itens aqui Também Para fazer Que seria O evento da padaria Na alquimia Na alquimia simples Não Aqui Alquimia simples Cara Você vai pegar 20 desses daqui E vai iniciar Ó 20 Dá uma caixa Aí você vai pegar Essa caixa E vai misturar Ela Com Ahn Eu não sei Para que servem Essas essências Essências do espírito Do vento Cara Não faço a mínima ideia Essência do espírito Da terra Essência do espírito Da água E vai misturar Com isso daqui Que vai dar Caixa brilhante Né Caixas de cama Silvia Só que esse daqui É muito difícil De ter Esse rastro Da padaria É muito difícil Mesmo Ó O que você precisa Eu nem sei Se isso daqui Pesa Pesa Assim Processo 20 caixas De cama Silvia Ô caralho Ó Nomenor Precisamente Seleciona O que é simples Processo 20 caixas De cama Silvia E 20 Rastros De pradaria Para obter A caixa Brilhante Nossa Porra Meu Que cacete Precisa De 20 Dessas caixas Com 20 Desse negócio Aqui Nossa Que merda Então tá Vamos guardar Essa porcaria Aqui Esse daqui Não pesa Mas esse daqui Pesa Então vai pra cá Vamos vender As pedras De cron Bom galera O vídeo Era esse Eu não peguei Nada de bom Gostaria de ter Pego Essa paradinha Boa Ah Mas você Não vai Usar Pedra de cron Cara Olha só Que merda Que é Quando você Vai Quer ver Deixa eu mostrar Pra você Aqui Quando você Vai Usar A pedra De cron Olha que Que porcaria Quando você Vai fazer Alguma coisa Ó Vou aprimorar Aí aqui Usar Pedra de cron Você precisa Tipo De 75 Cara Sério Você precisa De 75 Pedra Tem 18 Cada pedra Dessa daqui Se você For comprar Ela custa Cara Ela compra No No ferreiro Se eu não me Engra Deixa eu Ter certeza Lá E mano Ela é Muito Cara Então Assim Você vai Gastar Muito Dinheiro Acho Que aqui Ó Então Eu preciso De 70 Agora Imagina Eu pegar Tipo 70 Pedra Tá ligado Tipo Cara Não vai Rolar Entendeu Eu vou Gastar Tipo 75 KK 75 Pra não Voltar Pra Prima Mano Ah Não vale A pena Né Cara Sério Não vale A pena Gastar 75 KK Pra isso Não dá Né Cara Não tem Condição Porque Cara É muito Cara Essas pedras Pra comprar Lá Ah Não sei Que você Esteja esbanjando Dinheiro E sei lá Você tá Com um item Latete E você Quer Colocar Só que Vai Custar Muito Mais Cara Tem Isso Também Então Cara Eu nunca Vi Ninguém Usando Essas pedras Juntando Ou guardando Então Também Não Vou Fazer Isso Essas Coisas Aqui Do elefante Cara Eu vou Gastar Mesmo Eu não Sei Onde Que É lá No Evento Que Tinha E Pá Não Me Importo Mais Eu acho Que era Isso O vídeo Se você Gostou Curta Compartilhe Se Inscreve No Canal Até O Próximo Vídeo E Fui Arriba Arriba